Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo Que quem fala é Isaías do canal Desenhista de Retrato em São Paulo Hoje nós vamos fazer um vídeo bacana Que é uma videoaula a pedido aí do meu amigo Que eu vou colocar aí na tela Pediu aí pra gente fazer uma videoaula como desenhar pessoa negra E eu escolhi aí essa personagem aqui Vou deixar o link na descrição, já fiz o esboço Essa aí é a personagem Com uma toquinha, bem bacana Achei muito massa essa foto Depois de concluído eu vou colocar uma moldura bem legal E vai ser mais um desenho aí na minha coleção Espero que você também capricha e jogue duro Pra você também colocar aí em uma moldura Essa arte, ok? Eu vou fazer preto e branco Depois eu vou fazer uma videoaula colorida A pedido aí Deu muita gente aí pedindo como desenhar pele negra Colorido Usando apenas lá uns lápis Apenas três lápis O máximo três lápis, tá? Lembrando que eu estou usando aqui A folha Essa é a 3 Da marca espiral Por mais que ela queira escuro no meio Mas aqui na beirada Não é muito escuro Então o que a gente vai fazer? A gente vai estar usando aqui o lápis H Nessa 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 Aqui Próxima testa dela Vamos dar uma contornada aqui De leve, tá gente? Pra não ficar aquela marca Tem gente que tá marcando muito Os desenhos, né? Não fica bacana Você viu como eu risquei? Como se fosse um pincelzinho, né? Como se fosse pincelando Como se você for riscar assim, ó Sua mão treme E você acaba fazendo É Os riscos ficam tortos E você acaba forçando muito Claro que se você tiver dificuldade Você pode fazer treino, né? Você pode treinar aí Tem um vídeo antigo meu no canal Que eu ensino como a pessoa tirar Tirar 10 xerox E fica fazendo decalcs É um vídeo bacana, cara É uma vídeo aula bacana Já tem mais de 70 mil visualizações Muita gente até hoje Agradece por aquele vídeo Porque o vídeo ajudou muita gente Então se você é novo por aqui Vai lá E dá uma olhada nesse material Tá aí como desenhar É a forma mais fácil de desenhar Esboço, um negócio assim Esse papel tem dois lados Um lado mais grosso O lado mais fino Eu gosto de usar sempre O lado mais fino Todo esse lápis agar Fazendo aqui essa Essa parte aqui É... Agora a gente vem aqui com o 6B Aqui nesse meio aqui Esse meio aqui tem um bem escuro A gente vai pegar o 6B caindo pra lá Pra gente ficar esse finalzinho aqui Dar esse aspecto aí mais claro Muito cuidado aqui Esse é o 6B Acontece muito isso aqui No final de cada riscada Fica esse acúmulo Pode ser que seja O ambiente onde você está fazendo o desenho Pode ser que ele não esteja Ajudando aí Então a gente vai mudar aqui Dando essa volta aqui E tentando fazer esse Esse arco aqui Passar essa mancha aqui E eu fiz essa mancha Não sei como eu fiz essa mancha aqui Mas a gente vai tirar ela No A gente vai tirar ela no papel higiênico A gente tira ela Então depende de onde você está desenhando Em cima Observa bem Pra não comprometer aí O seu desenho Ok Manchei aqui Manchei aqui Passei a mão Mas a gente não vai mexer Não vai deixar Se a gente for apagar aí Pode comprometer o papel Link da imagem Na descrição Do vídeo Beleza Compartilha esse vídeo Curte Tá Compartilha aí Em três grupos Esses grupos de desenho Grupo Facebook Se você não tiver Participado em nenhum grupo Você pode Você pode compartilhar Em grupo de Vendas Qualquer grupo aí Você pode compartilhar Você vai estar ajudando aí De qualquer jeito Ok Agora a gente vai Com o H O mesmo H Que eu usei aqui A gente vai estar usando aqui de novo Porque eu quero Fazer aqui um Um efeito Bem bacana Aqui nessa Nesse encontro aqui Então Há Agora a gente vai pegar o lápis 6B de novo, vai escurecer mais aqui na desbeirada aqui. Agora a gente vai pegar o lápis 6B de novo, vai escurecer mais aqui na desbeirada aqui na desbeirada aqui. Você vê que eu estou escurecendo, escurecendo mais aqui. Perceba que está muito longe, aproxima mais o preto. Música A gente percebe que mais nuvem aqui, mais uma sombra aqui. A gente vai dar uma trabalhada com o lápis 6B de novo. A gente vai dar uma trabalhada com o lápis 7B de novo. A gente vai dar uma trabalhada com o lápis 7B de novo. Aproximar mais de leve. A gente vai dar um acabamento aqui. O que a gente pode fazer? Mais uma corrigida aqui assim. Agora a gente vai trabalhar com o papel higiênico. A gente vai colocar a testa dela com bastante cuidado. A gente vai pegar a higiene limpa, tá? Esse aqui está sujo, esse aqui está limpo. Você vai aqui ó. Vamos começar pela parte clara e vamos encontrando aí. A parte mais escura. Não força muito que o papel higiênico ele arranca, arranca muito. É... Por que aqui na... Aqui ao vivo eu estou vendo aqui uma claridade aqui assim ó. Não sei se dá para ver pela cama, parece que não está vendo. Mas vamos tentar escurecer mais. A claridade não está mostrando muito. Aí no... Desenho. Não, aliás, no celular. Leve aqui ó. Um pouco. Fazer esse movimento aqui ó. Já no formato da testa. Ok. Você percebe que... Você passou aí... O... Como esse papel ele é muito... Áspero. Né? Esses papéis. Então conforme você passa aí o... O algodão. O melhor papel higiênico. Tende espalhar bem. Espalha mais o grafite né? E acaba aqui desfazendo o que a gente fez às vezes. Isso aí acontece. Mas... A gente vai fazer correções. O que é que você faz? Você continua aqui ó. O 6B. Aqui assim no meio. Essa parte que você quer que escurece mais. Você dá uma... Persiste mais um pouco. Tem que ser passo a passo. Não tem jeito cara. É porque se você... Eu fazer aqui ó. Editar. Eu andei olhando alguns vídeos. E... E eu vi umas pessoas comentando. Né? Nos comentários de alguns vídeos. Que... Falam assim. Nossa. O cara fazendo lá. Fica legal. Mas quando eu vou fazer aqui. Eu não consigo. As pessoas comentando desse jeito. É porque às vezes. O cara pula esses detalhes aqui ó. Poderia ter pulado isso aqui ó. Né? Já mostrasse já. Pronto. Mas como é que você ia saber fazer. Essa... Essa correção. Entendeu? Agora a gente vai agora com o pincelzinho. Muito cuidado. Para não manchar. Esse lugarzinho. Que a gente não quer. Arrancar muito o grafite. Porque se a gente arrancar o grafite. A testa fica toda de uma cor só. A gente não quer. A gente quer que esse meio aqui ó. Fique mais escuro. Cuidado aí para não marcar. Igual eu marquei aqui ó. Depois você vem com um papel higiênico. E passa aqui para tirar essa quina. Que eu fiz aqui. Vamos ver se o algodãozinho. Resolve. Passar o algodão aqui para ver se resolve. A gente não quer arrancar esse preto aí ó. De jeito nenhum. O algodãozinho já. O algodão. Já resolve. Tá vendo? Se você quer escurecer mais aqui ó. Vai lá. Tem uns porozinhos. Tem umas coisinhas. A gente não vai fazer isso aí não. Isso aqui não. Isso aqui a gente pode fazer em outro vídeo. Outro vídeo. Esse detalhezinho aí. A gente não vai fazer. O algodão tá. Porque o algodão ele não tira muito. É mais macio. Então ele não tira muito. A gente não quer tirar muito agora. A gente quer aproveitar aí. Essa parte escura. E aí a gente está corrigindo a gente está corrigindo percebe conforme a gente vai trabalhando vai mudando o aspecto então é um vídeo aula que não dá para fazer em um vídeo só senão fica muito grande já falei muita gente está chegando agora no canal às vezes alguns reclamam que os vídeos estão grandes mas não tem jeito que é desenhar por mais que pareça simples mas não é tão simples assim dá mais uma insistida aqui percebe que tem detalhinho aí isso aqui é a minha visão de repente a sua ver mais detalhe estou vendo aqui um detalhe é o 6B ainda curte esse vídeo assustou hein compartilha cara ajuda aí o canal a gente está aqui disponibilizando aqui o nosso tempo aqui para ajudar você aí então dá uma força aí para nós ó estou usando agudão porque eu não quero espalhar muito mas eu não quero manchar o desenho porque o agudão é mais suave se eu for passar o pincel aqui ele não espalha bem mas compensação ele faz mancha no meio porque essa área é uma área grande é por aí agora a gente vai pegar uma borrachinha aí já entra a borracha e aí você pode primeiro a gente vai dar o acabamento aqui limpar aqui espanador para não manchar eu estou tentando ser mais caprichoso é por que que eu resolvi fazer vídeo assim da forma mais lenta passo a passo vários vídeos sobre um tema por que? porque tem gente que ainda mesmo eu fazendo passo a passo igual você está vendo aí tem gente que ainda tem dificuldade então a gente tem que pensar também nos outros também de repente você é o cara fácil de pegar talvez não sei mais tempo que já faz para você vai ser mais fácil mas para outras pessoas que já tem mais dificuldade começando agora normal isso aí cara é isso aí é isso aí você vê tem uma parte escura aqui aqui já está mais um esfumaçado por causa do H o H é legal porque ele dá essa imitou aqui um pouco essa né essa sombra que está aqui poderia sim ser o mesmo lápis poderia mas talvez não faz mas não fazia esse efeito que você está vendo aí beleza deixa eu dar mais uma aí você vê aí você dá uma olhada com o seu lápis cuidado para não riscar o lápis é 6B você vai dar uma mexidinha assim quando você vê que riscou o que você faz você passa o sentido ao contrário contrário assim você riscou assim você passa assim aí ele já tira o risco que foi feito bom é bom você trabalhar sempre com o algodão limpo não sei que você queira manchar uma área né aí você trabalha com o algodão sujo ok então se a gente for ficar mexendo aqui tem muita coisa tem mais detalhes nessa testa pode você vê que tem mais escurecidinha aqui aqui né se a gente for ficar mexendo aqui a gente acha tem como escurecer mais aqui ainda nessa parte se a gente for ficar mexendo a gente acha muita coisa toques finais você vê a foto aí grande você vê que aqui está escuro no celular não dá para ver você vê que ainda está mais escuro que aqui deixa eu ver que para chegar aqui tem três tons 1, 2, 3 a gente vai fazer aqui a gente vai escurecer aqui 6B cuidado com a pontinha para não riscar mais de leve que se a ponta estiver um pouco com a agulha cunha vai aleijar o seu desenho e acidentar o seu desenho mais uma insistida aqui mais uma insistida aqui pode pegar o papel higiênico ou melhor ou melhor o agudão vamos com o agudão que a gente dá só no encontro aqui pronto meu amigo é isso aí é isso aí você percebe lá tem um negócio aqui um detalhezinho aqui a gente pode fazer para simular para ficar mais realista a testa lá para não ficar muito lisona é isso aí galera curte compartilhe até pelo amor de Deus até o próximo vídeo a gente está iniciou aí beleza espero que você tenha acompanhado faz com calma com paciência para sair um resultado bacana beleza então é isso aí até o próximo vídeo olha o dedão valeu tchau tchau dá uma olhada nesses vídeos aí bem bacana curte aí compartilhe curte nosso conteúdo beleza valeu tchau 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 tchau